Bola favora, seu time do Itapipoca, vai Lelmi pra fazer a cobrança, 1x0 ao placar do jogo, 33 pelo meu cronômetro partiu, levantou a bola pra área, sumiu o toque de cabeça pro meu na segunda trave, o toque André, defesaça, salvou o Icaso André, em que um? Clesione, meu filho, faça isso não, o Clesione deu a cabeçada aqui, uma roupa, defesaça do goleiro do Icaso, 1x0 o Verdão. E lá vem descendo o time do Itapipoca, bola pelo setor canhota, pro Lelmi, cruzou, bola pra área, tira, defesaça do time do Icaso, o Verdão agora tá com 10 em campo, teve o Carlão expulso agora a poucos instantes, vem descendo, bola pela canhota, vem o Marcos, aliantou, tentou cruzamento, bateu ali no Daxon, bateu no braço, marcou, hein, meu caro, o que é de campo? Olha a pressão do Itapipoca, é falta perigosa, meiuca aqui pela esquerda, quem sabe o empate, Ave Maria, Ave Maria, quem sabe o empate do Itapipoca com a zero para o Verdão, detalhe por conta, dispersa o Guanabara, conforto em todos os sentidos. Esse é o futebol show do Timarço da Vale FM, vai choverar na área, é bola pro time do Itapipoca, é pressão do time da casa agora no jogo, mandar um grande abraço pro amigo Miguel lá do departamento municipal de trânsito, Demotran, alô Miguel, olha a bola, torcedor de casa agora secando a cobrança na fada pro time do Itapipoca, é pressão do time da casa, trinta e quatro, o jogo vai ficar dramático no final, partiu, levantou, bola pra segunda, trave, o toque pro meio, sobrou pra ali na batida, ela foi pra fora, bateu ali no jogador do Verdão, ela subiu no Regineu e foi pra ali de fundo. Que pressão, que pressão, é pressão do Itapipoca, o Icaza vence mais o Itapipoca, vai pra cima do Icaza, o Icaza tá com dez em campo, o Carlão foi expulso, já é um segundo lance de perigo, chance real de gol do time do Itapipoca e o Verdão segurou, vem pro lance, vem pra bala, vai enxuverar na área, trinta e cinco, chega na marca dos trinta e seis, final de jogo fica dramático pro Icaza, partiu pra bola, levantada, primeira trave e tira parcialmente, ela sobra, aí mandou o bicão pra frente o time do Icaza, não tinha ninguém do Verdão, aí o Sol fica com a bola, o goleirão do time do Itapipoca, ele já vira o jogo lá pelo setor direito, o Fox tem tudo pra você em assistência técnica, agora autorizada também da Samsung, Unimédia e Carini, cuidado de você, seu plano, Aris Motos, uma revenda de Motos Honda do Nordeste e do Brasil, para Baleia, Burgo, Melhor Hamburgo e pelo menor preço da cidade, lá vem o Itapipoca pela linha de fundo, cruzamento, bola pra segunda, trave Geraldo pro meio agora, a Buda fez o pivô, tocou atrás da batida, em cima da marcação do Olávio, ela sobra pro Itapipoca, vem de novo, vem de novo o Itapipoca, bola curtinha, pro Geraldo, fez a finta, é o Clecione, vai descendo, marcação em cima dele, falta do Olávio, marcou a vitragem, é falta, é lance de perigo contra o time do Icaza, é pressão, pressão do time do Itapipoca em que o é. Fazia tempo que eu não vi uma pressão tão grande de um time, o Itapipoca pressiona tentando o gol de empate, é falta de frente pro crime, um a zero para o Icaza, detalhe por conta de atacou o home center, o home center que o Cariri aprovou, trinta e seis e trinta, tem bola pro time do Itapipoca aqui pelo seu Tocanil, tô tá ajeitando, vai choverar na área, o Verdão vai se segurando, perdeu o Carlão, joga com dez agora no segundo termo de partida, e o Itapipoca se larga, vai pra cima, quer um empate o time do Itapipoca, o Icaza tá segurando, partiu, levantou a bola no meio, subiu, tirando por ali o Olávio, ela volta, pro Marcos, vira o jogo lá pela direita, vai pintar o cruzamento, a bola vem aberta ali, vem Nael brigando por ela com a Buda, melhor pra Buda, tocou na bola, ela fica atrás agora pro time do Itapipoca, vem o time do Itapipoca, pediu falta, não houve, brigou pela bola, o Abuda evitou a saída, conseguiu tocar na frente agora, vem descendo o Geraldo, cruzou a bola pra lá e tira o time do Itapipoca, Wesley chega no peito, mas vem na pressão, o time do Itapipoca já rouba a bola, bola com o Robert, na frente, melhor pro Nael, recupera pro time do Itapipoca, faz a finta, se livrou, tenta respirar no Itapipoca, Nael tocou nela, mas volta pro Itapipoca, vem na pressão, partiu Galdinho, ai Galdinho, ai você apanha do jogador do seu time, Galdinho bateu na bola, subiu, subiu, foi lá naquela castanhola, lá em cima, aqui o Médio Campos. Bateu longe, foi lá em Tururu, eita chute feio, ele tinha a opção de jogar daqui pela esquerda, né, era a melhor opção, bateu de muito longe, goleiro do Icasa no chão, um a zero verdão, detalhe por conta de Ceará Magazine. De graça, de veículos, multimarcas e alfa vidros, vidraçaria, lã, martelinho de ouro, farmácias Fernandes presente em todo momento, são seis lojas, eu disse, farmácias Fernandes, nata com materiais de construção, comprar nata com, é tudo de bom, central das tintas, lojas exclusiva, verbras pra você. É uma reação, né, é a lei da física, pra qualquer ação corresponde uma reação. O time do Itapipoca tomou um gol aos 27 minutos, e aí foi pra cima, não tem outra alternativa. Logo depois, a expulsão do volante Carlão, eu não sei que diabos esse Geraldo tava fazendo no banco de reservas, porque ele deu outra mobilidade ao time do Itapipoca, deu outra cara, deu outra movimentação, e me parece que agora o Icasa, com vantagem no placar, vencendo por um tento a zero e um jogador a menos, ele passa a ficar olhando pro relógio o tempo todo, viu, porque o Itapipoca definitivamente foi pra cima, né, Otom? Tá certo, Demontinha Tenório, mandar um abraço pro Lucas Enan, lá na rua São Geraldo, torcedor do Verdão do Cariri, acompanhando o futebol show do Timarço da Vale FM, mandar um grande abraço pro meu amigo, companheiro de rádio, Tassiano Clássio, da Tempo FM, alô Tassiano, tá ligado, torcendo pro Verdão do Cariri, ligado no futebol show do Timarço, fala aqui o... Quem mandou um zap zap por aqui foi Raimundo William, lá em Caririassu, terra de São Pedro, né, acompanhando o nosso trabalho. Leleu do mercado, alô Leleu, aquele abraço, obrigado pelo carinho da sintonia, vem descendo o time do Itapipoca e pressão do time Itapipocense. Vou dar um grande abraço pro meu amigo Fernando Vieira, alô Fernando Vieira. Tá muito feliz com o vasto da gama dele, não, mas tá vibrando pro time do Icasa, alô Fernando, que amanhã tá aniversariando. Lá vem o time do Itapipoca descendo lá pelo setor direito, vem pra fazer a cobrança do lateral, Thiago Granja joga a bola na área do time do Icasa, subiu tirando por ali a defensiva com o Lincoln, voltou pro time do Itapipoca e deixaram na área da batida, ela foi direto pra linha de fundo. Fala aqui o Magic Camps, antes deixa eu mandar um abraço, sabe pra quem? Pro meu amigo Lucas Alves, alô Luquinha, aquele abraço também, tá acompanhando a gente, alô Luquinha. Obrigado pelo carinho da sintonia, meu amigo professor Júnior, Sebastião Oliveira dos Santos, alô Júnior, aquele abraço. Fala aqui o Março. Pois é, a chance agora do Itapipoca foi dos pés do Clay Sione, mais uma chance desperdiçada pelo Itapipoca, segue um a zero, Verdão, Verdão, já tá sentindo o cheirinho de acesso, viu, vale? Cheirinho de acesso, não? Não, tem esse nosso cheirinho pra água, não tá dando certo. Tá uma azada na água do cheirinho. Um a zero. O Verdão já 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 fala Rubem Santos, o placar de um a zero pro Itapipoca, mas a pressão é do Itapipoca, aqui no Perino Teixeira e atenção galera, novo Rio Chevrolet, o seu Chevrolet a zero quilômetro informando a hora. Dezessete horas e quinze minutos, cinco e quinze da tarde, torcedor ligado no futebol show do Timarço da Vale FM, Ares Motos, maior revendo de motos Honda do Nordeste do Brasil, lá você também pode levar a sua moto usada, que Ares Motos compra e pague até noventa minutos de ir cair na sua conta. Ares Motos informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, são passados quarenta e um e trinta, neste segundo tempo de partida, etapa final de jogo, estádio Perino Teixeira na cidade de Itapipoca, as emoções do campeonato cearense de futebol, aqui Carine da Sorte tá confirmando, que é um pro e casa zero pro Itapipoca. Bom, segundo tempo em andamento, tá acabando o jogo lá no Moraizão, quarenta e três, quase quarenta e quatro, maranguape, crato zero a zero, a informação para a Atacom, o nome, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timarço da Vale. No comando do futebol, show do Timarço, oferecimento de Unimere e Cariri, cuidar de você, seu plano, também de Piauca, se tem Piauca, tem história, mudou o verdão, fala aí, meu caro Rubens, as duas alterações, hein, Rubaço? Pois é, foi embora o camisa onze, Tiaguinho, veio pro jogo dezesseis e Aquirais, meia atacante por lateral esquerdo, e foi embora também, Nael com a dez, veio pro jogo, camisa quatorze, tênis lateral também por meia atacante, duas alterações, mais duas do verdão, a informação para a Atacom, o centro que o Cariri aprovou. Tá certo, meu caro Rubens Santos, teve mudança também no time do Itapipoca, hein, meu caro Quilma de Campos? Pois é, mexeu Itapipoca, saiu Tiago Granja, dois, entrou dezessete, Neto Paquetá, Neto Paquetá com a dezessete, troca, troca, e no meio de atacou o home center, o home center que o Cariri aprovou. É, Washington de Monti e Tenório, neutraliza as laterais do time do Itapipoca, que eles estavam chegando muito bem pelas linhas laterais, coloca dois laterais em cada lado, e puxa o Itapipoca mais pro jogo. Ela coloca nos lugares jogadores de ofício, porque recuado o time do Icasa já estava, já não tinha mais qualquer tipo de apelo ofensivo. Então, como jogadores que são, que atuam mais na frente, que não tem características de homem de marcação, já estão recuados, então coloca jogador de ofício pra cumprir esse papel com mais segurança, né, Deltzah? Precadido, Washington Luiz. Olha a falta do time do Itapipoca, bola vem pra área lá, tira, volta o Itapipoca tentando, pro time do Icasa é contra-ataque do Verdão, bola foi aberta pela ponta, botou pra correr, vem o Denis na velocidade, adianta o jogado, vai tentar prender a bola lá no campo ofensivo, chega de mim, Cozéias! É importante ganhar um tempinho agora pra respirar, né, Rubem Santos, o Icasa aí na frente, né? Pois é, rapaz, o Denis engatou a quinta, ia puxar o contra-ataque. Tração que leva mais qualidade para a sua mesa, se tem pior, que tem história, biba com juízo, o time do Itapipoca tenta aqui pelo setor, quando eu tomava a volta, vem pro meu campo com o Leumi, vira a bola lá pelo setor direito agora, passa o Galdino, já tá no campo ofensivo, vai descendo todo o Itapipoca, bola foi levantada pra área, André subiu pra ficar com ela! Aí cai, segura a bola, ganha um tempinho pra respirar a defensiva do time de casa, o sinal eletrônico do time Maço da Vale FM marcando! Quarenta e cinco, tempo que o momento tá esgotado, quarenta e cinco, por conta agora dos acréscimos do ato da partida, iremos até quantos minutos em que o Maço... Maço... Seis minutos de acréscimos, cinquenta e um! Cinquenta e um, diz o ato da partida, bola foi levantada pra área, tira o time de casa, voltou Itapipoca, emendou a bula, e sobrando pra ele, pra sorte do Verdão! Ufa, que susto, hein, Kielma de Campos? Nessa bola agora, que susto, hein, Kielma? É, mas foi tranquilo, foi tranquilo, é porque o... Foi tranquilo? Não, o próprio atacante do Itapipoca nem acreditou nessa bola, ficou fácil pro goleiro André, viu? Susto, é se Lospedes aparecesse aqui, viu? Eita! Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Canaria Aberta de segunda a sábado, eu disse churrascaria Mão de Vaca no Domingão, tem um delivery pra você, pra que botar patroa na cozinha de domingo, meu amigo? Cê tem que ligar pra churrascaria Mão de Vaca, nove, oito, oito, cinco, meia, cinco, sete, sete, quatro, um, vem descendo agora o time do Itapipoca, vem na pressão no finalzinho do jogo, bola com a Leumi, agora pro Renan, Zagueirão se larga, vem pro campo ofensivo, vem descendo, ele recebe junto com o time do Itapipoca, já não consegue chegar mais pelas linhas laterais, porque o Icasa congestiona com dois laterais, ó lá do outro lado, vai o Lincoln, toma a frente, rouba a bola, recupera pro time do Icasa e ganha o tiro de meta, é bola pro Verdão do Canaria, bola que favora seu time do Icasa, sinal eletrônico do time a sua da Vale FM, marcando, quarenta e sete pelo meu, quarenta e sete, restando quatro minutos pra terminar o jogo, vamos até o cinquenta e um, e o torcedor pode participar da promoção da campanha, eu acredito no Verdão, quer doar alguma coisa, pra gratificação, algum dinheiro, algum valor, pro Verdão do Canaria, pros jogadores, pelo acesso, é só ir na recepção da Rádio Vale FM, deixar nome, o telefone, fazer a sua doação, pros jogadores do time do Icasa, pela conquista do acesso, a primeira divisão, mandar um grande abraço, aí pra galera que tá fazendo a contribuição, cê vai lá na recepção da Rádio Vale, deixa nome, telefone, e aí dá a sua contribuição, pode dar cinco reais, dá doa cinco, pode dar doa dez, doa dez reais, pode doa cinquenta, doa cinquenta, você doa de acordo com a sua possibilidade, e agora o André, semicartou amarelo, hein, que o metro de campo? Não, foi o três, foi o Regineu, foi o André goleiro, rapaz, foi não, foi pro André, homem, confio em mim, absoluta, foi não, tá eu aposto com você, tá feita a aposta, tá valendo a apostinha, vale um baixinho gordinho, litro de outro pá, tá valendo, olha a bola agora, vem pro time do Itapê, vem descendo lá pelo setor, pois não, acabou o jogo lá no, vem agora, vem descendo o Leomir, vira o jogo, a bola vem pro setor, canhota agora, trabalha o time do Itapê, vocês perderam a cara que o Kielber fez agora, ele consultou aqui pra saber de quem foi o cartão, foi pro André, e perdeu o litro de pá, lá vem o Robert, volta o jogo pro Galdino, lá pelo setor direito defensivo do time do Itapê, ele já vira o jogo, a bola vem pra canhotinha agora, esse meu Renan, o time do Itapê, tenta exercer pressão em cima do Icasa, se livrou da marcação Marcos, vem descendo, botou na frente, o Denis vem, bota a bola pra linha lateral, aqui tá congestionado, tem o primeiro lateral no primeiro combate, tem o segundo na sombra, olha a bola vem pra área agora, vem tentando o time do Itapipoca, tira, tá ali o perigo, se é a Quiraz, ela volta, volta pro time do Itapipoca, que continua a pressão, é a pressão do Ita, Robert, cruzamento, desvio, bola sobrou pelo meio, Geraldo fez a fita, bateu, bateu, voltou o Geraldo, bola pro André, esse Itapipoca tá na pressão, hein, Kilmer? Esse time do Itapipoca é muito bom, viu? Valoriza demais a vitória do Icasa, agora foi o Geraldo que tentou por ali, melhor do que esse bicho aí que cê falou, é um litro de Pioca, cê tem Pioca, tem história. Tem Pioca também, é claro, mas eu quero é o Baixinho Gordinho, tem mais jeito não, olha a bola pro Daxon, vem brigar por elas, vai saindo, vai saindo, Railson, goleiro do time do Itapipoca, ele já manda a bola pra frente agora, vai subindo ali, brigando a Buda, chega o Regineudo, tocou parcialmente a bola, ela sobra de lado, briga o time de casa, recuperou ali, já mandou pra frente, vibra o Wesley, manda a bola pro campo ofensivo, ela sobra com o Railson, que já vira o jogo pro Robert, ele recebe lá pela direita do time do Itapipoca, vem de novo pra pressão, e siga a bola mais à frente, agora Geraldo faz o pivô, faz o giro, vem pelo meio, vem a marcação, tentando o lance ali pro time do Itapipoca, na verdade é o Clecione, ele toca mais à frente agora, agora sim pela esquerda, vem o Marcos, Wesley vem em cima dele, manda a bola pra ali, ele foi descanteio em Quilme, descanteio, pressão do time amarelo, pressão do Itapipoca, quem sabe, o último lance do jogo, Sinal eletrônico do time, aço marcando, cinquenta, 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 faltando um minuto, vem Leomi pra bola, cobrou a bola pro time do Itapipoca, tirou a defensa em cima do time de casa, mas continuou a bola com o Itapipoca, jogou pro meio do tumulto, André fica com a bola pro time do Itapipoca, Demonti Tenório, Demonti. O Itapipoca vai cumprindo a sua missão, mas não tá fácil, Delto. Ainda bem que tá acabando, porque, ah, o, o, o time do Itapipoca esqueceu completamente qualquer possibilidade de ir pro ataque. Terminou, Demonti. Fim de papo, termina o jogo aqui no estádio Perilo Tercheira em Itapipoca. Final de jogo, um pro time do Itcasa Zero pro time do Itapipoca. Primeiro embate entre ambos terminado. Fica a decisão pro próximo sábado, estádio Naldão em Barbalha. Jogo da volta, sábado três e meia da tarde no estádio Naldão. É quando nós conheceremos o time que vai pra próxima fase, ou que vai pra decisão, e que acelerar a primeira divisão do campeonato cearense de futebol, no ano de dois mil e vinte e um. Termina o primeiro duelo, deu o Icasa aqui no estádio Perilo Tercheira. Gol do Olavo, número sete e um pro time do Icasa Zero pro time do Itapipoca. Terminado o primeiro duelo. Já já a gente vai tentar ouvir o pessoal do Verdão, do Carinim, jogadores do time do Icasa, que estão deixando o campo. Jogadores do Verdão, do Carinim, daqui a pouquinho, o Quilma de Campos, o Rubens Santos, vão tentar ouvir aqueles jogadores do Icasa, que vão deixando ali o gramado, ali pela lateral, o Olavo, o autor do gol, tá sentado ali, tomando aquela água, respirando um pouquinho. Já já a gente traz, os trabalhos e reportagens, tanto do Quilma de Campos, como do Rubens Santos, pra ouvir os jogadores do Verdão, depois desse duelo, e já já também o campeão do Demontia Tenório. Pois não. Pois é. Deixa eu começar aqui com o Olavo. Olavo, aqui pro Timarço Tavares, FM Juazeiro do Norte, mais uma vez, presente na área, parabéns pelo gol, parabéns pela vitória, Vale FM Juazeiro. O mais importante, hoje é, sair daqui hoje com essa torre de tiro. Aumentamos a vantagem, o gol é consequência.